Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 17 da Bibigrafia de São Francisco de Sales, escrita por Jacques Leclerc, pelo padre Jacques Leclerc. Francisco cresce nesse ambiente em que tudo é saudável, onde a própria vida é fácil, embora austera. Cresce como uma alma jovem, generosa, em linha reta, na qual os sentimentos nobres são os únicos que lhe têm acesso. A graça e a natureza formam nele um conjunto tão harmonioso que não é possível distinguir sem esforço a ação divina da virtude humana. Os autores espirituais repetem como um lugar comum que Deus forma seus santos pelo sofrimento e que não há quem chegue aos cumes da perfeição sem passar pelo cadinho de provações excepcionais. São Francisco de Sales desmente a regra geral. Sua vida é o exemplo de um caminhar fácil e feliz em que as sombras são raras. Quando criança, destaca-se como um aluno estudioso, desses que podem ser colocados como modelo e se faz querer tanto por seus colegas como por seus professores, tamanha sua bondade. anos depois, sendo ainda um rapaz jovem, já coleciona os louros acadêmicos. Em Pádua, faz um doutorado em Direito absolutamente brilhante. Chega ao Senado de Sabóia como advogado e é recebido com triunfo. Assim que se ordena sacerdote, é nomeado ao segundo cargo de sua diocese e é o predileto do bispo, no qual sucede aos 35 anos de idade. Deste modo, chega a ser o primeiro personagem de seu país natal e adquire tal reputação de pregador e diretor de consciência e é chamado por todas as partes. Por fim, um pequeno livro de devoção que escreve sem muitas pretensões faz dele um autor célebre e torna-se o orgulho de Sabóia. É certo que ninguém é profeta em sua pátria, mas São Francisco de Sales, uma vez mais, desmente o provérbio. Ele é o ídolo de sua família. Seu pai e sua mãe se confessam com ele. Seus irmãos consideram-no como um oráculo e durante toda a sua vida não se tem conhecimento de qualquer desavença na família. Como bispo, tendo renunciado aos bens do mundo, tem seu nome agradecido e é por respeito a ele que seu irmão Bernard é nomeado Barão de Torrentes. Para satisfazer a regra de que um santo deve passar por grandes provas, certos historiadores carregam as tintas nas dificuldades que, como todo homem, São Francisco encontrou em sua carreira. Olhando os fatos com objetividade, essas dificuldades se reduzem a quase nada. Aos 18 anos, quando estudava em Paris, é acometido por uma crise de ansiedade diante do problema da predestinação. Caracteriza-a como uma crise moral que dura um mês e grava-lhe na memória como a grande prova de sua existência. Parece que, depois disso, sua vida interior não conheceu mais a obscuridade. seus coloquios com Deus são de uma serenidade contínua. Como padre-bispo, teve de suportar calúnias e ataques. Diversas vezes, tentaram desacreditá-lo diante do duque de Sabóia. Em Anessi, espalharam-se mesmo falatórios vergonhosos, mexericos de cidade pequena. Não há nisso nada de excepcional e não chega a perturbar uma tão brilhante carreira. Entende-se, nessas condições, que a santidade de Francisco de Sales e sua doutrina espiritual sentem pouco o esforço que sua santidade não o impede de permanecer como o homem do mundo. Se existe um santo a quem deve ter sido difícil compreender o ódio a Jesus que existe no mundo, bem pode ser ele que sempre encontrou ao seu redor apenas bons exemplos. Comparemos São Francisco de Sales aos santos cujas conversões se dão de maneira violenta. Que diferença! Quando Santo Agostinho se converteu, havia antes experimentado o pecado e vivido na desordem. Quando São Francisco de Sales se converteu, ou Santo Inácio de Noiola, foi depois de anos de uma juventude mergulhada em uma moralidade pouco exemplar. A conversão desses homens foi assim um retorno, uma reação violenta contra maus hábitos adquiridos. Suas almas não se assemelhavam à terra fofa, revolvida, periódica e cuidadosamente. Era um solo duro, repleto de espessas raízes, das quais era preciso se livrar por meio de excepcional esforço. São Luís Gonzaga pertencia a uma família nobre e, quando entrou no convento, abandonou a vida própria da corte, permeada de costumes dissolutos. São Francisco de Sales, durante sua infância, não teve sob seus olhos mais que a vida austera, pacífica, normal, fundamentalmente cristã, do castelo do Sales, em meio às montanhas. O esnobismo da corte lhe é estranho, assim como toda intriga e desordem, e o sucesso chega-lhe naturalmente a cada etapa de sua vida sem que o procure. A reação contra o mundo é então em São Francisco de Sales reduzida ao minho. Essa diferença ficará mais clara ao tratar com a sua colaboradora na grande obra de sua vida. Joana de Chantal era de uma família da mesma categoria que os Sales. Seu pai, o senhor Ré Mio, era presidente do parlamento de Dijon. Era um homem altamente respeitável e um cristão exemplar. Santa Joana perdeu sua mãe aos 18 meses, fazendo-lhe falta na educação a ternura maternal. As guerras de região tiveram repercussão sobre a família Fré Mio. Partidário de Henrique III, o presidente Fré Mio foi obrigado a deixar Dijon, dominada pelos opositores e teve seu palácio e seus bens confiscados. Durante muitos anos viveram retirados em Flavigny, Flavigny, com os membros do parlamento que aderiram seu partido, tendo antes enviado sua filha a Poatu a fim de afastá-la dos perigos. Poatu é na região da Vendéia. Casada aos 20 anos com o barão de Chantal, Joana Fré Mio conheceu a felicidade por uns bons anos. A família de Chantal era nobre e a família Fré Mio rica. Para completar, o jovem barão de Chantal era charmoso. Enfim, formava um casal respeitável e feliz. Contudo, após oito anos de casados, o barão foi morto por acidente durante uma caçada. Toda a felicidade humana da senhora de Chantal estava arruinada. depois disso, ela passa a viver a maior parte do ano no castelo de seu sogro, um velho cavalheiro de temperamento em nada comparável ao dos pais de São Francisco. Esse homem, após uma vida agitada, retirou-se ao campo com uma fortuna modesta e vivia carrancudo e mal-humorado sob o domínio de uma criada da qual ninguém naquela casa escapava. A jovem baronesa também teve de aguentar o domínio da mulher aceitando que seus filhos fossem tratados do mesmo modo que os da criada. Como se vê, a vida de Santa Joana esteve impregnada de dores e humilhações, o que parece não ter acontecido com São Francisco. De todo modo, tal como São Francisco, Santa Joana também não conheceu o pecado e, embora tenha encontrado em seu pai e em seu irmão, arcebispo de Burgos, nobres modelos de retidão, compreende-se que a sua espiritualidade seja mais violenta que a de São Francisco. Nela, as reações são mais fortes e mesmo sua generosidade se traduzirá às vezes em excessos, de maneira que São Francisco, mesmo impelindo-a a um sacrifício mais completo, levando-a inclusive a entregar-se radicalmente nas pequenas coisas, deverá com frequência moderar o seu ímpeto. Então, esse trecho que eu acabei de ler aqui é muito interessante nessa biografia que nós estamos lendo. É uma observação muito sutil do nosso biógrafo, o padre Jacques Leclerc. O que ele nos fala aqui é que São Francisco de Sales ele é quase um desafio para o modelo de santo que normalmente nós temos na nossa cabeça. ou seja, aquela ideia de que Deus forma os seus santos pelo sofrimento e que não há quem chegue aos cumes da perfeição sem passar pelo cadim de provações excepcionais. isso é é isso se encaixa nesse conceito se encaixam vários santos né vários dos que nós lemos a vida aqui né é é é Santa Margarida Maria Santa Gema Santa Terezinha Jesus né enfim muitos santos né se encaixam nisso mas São Francisco de Sales é muito diferente disso né muito diferente é uma santidade sem sofrimento né é uma é uma é uma raridade né e ele chega a comparar é São Francisco aqui nesse pequeno texto né a outros santos né Santo Inácio São Francisco de Assis Santo Agostinho né São Luiz Gonzaga né enfim e ele chama atenção né que para colocar São Francisco nesse modelo a que ele não se encaixa certos biógrafos tendem a a exagerar um pouco as as pequenas incidentes da vida de São Francisco né é que ele passou né por pouco tempo mas para para ver se se encaixa o santo nesse modelo né mas segundo o nosso biógrafo aqui ele não se encaixa né e e é curioso porque essa característica da vida de São Francisco de Salles que é uma vida não só tranquila mas uma vida de de sucessos inclusive temporais materiais né essa característica da vida de São Francisco vai refletir né na sua espiritualidade na sua espiritualidade tranquila na sua nós já vimos na sua insistência é de que na vida espiritual não se deve cometer excessos né se deve moderar o nosso ímpeto né ele nos dá a ideia de uma de uma espiritualidade ascendente mais tranquila é levando em conta toda a nossa natureza humana né é esse eu acho que é um é um dos pontos é altos desse biógrafo na análise dele vão existir outros nós vamos ver mas essa essa perspectiva aqui é da visão do nosso santo é é muito interessante muito muito interessante e nos dá a perspectiva da diversidade dos santos né da da igreja católica né e veja não é só santo é doutor né é são francisco é portanto a igreja quando ela nos oferece são francisco como modelo de santidade né e é isso que a canonização de um santo é o objetivo da canonização de um santo de uma pessoa na igreja é que isso já foi esquecido hoje né com essas canonizações que ocorrem hoje é não diz respeito ao destino da alma desse indivíduo que morreu né mas diz respeito aos que ficaram vivos quer dizer a igreja quando canoniza um santo é com enfim como ela canonizava antigamente né ela quer nos oferecer um modelo de santidade um caminho a seguir mais que qualquer outra coisa um caminho a seguir olha siga os passos desse santo canonizado que esse é um dos caminhos para a salvação né isso que ela quer dizer então quando ela nos oferece São Francisco quando ela canoniza São Francisco né ela quer nos dar isso como modelo né certo então os santos da igreja eles servem como modelo a qualquer tipo de homem a qualquer tendência natural que nós tenhamos a qualquer a qualquer tipo de habilidades naturais que nós tenhamos a qualquer tipo de comportamento que nós tenhamos adquirido na nossa vida né por isso que é que é importante essa observação né em relação a São Francisco Salles então continuando aqui no tempo de São Francisco de Salles a Nessi sua cidade episcopal contava com 3 a 4 mil habitantes esse fato basta para mudar muito as perspectivas quando nos dizem que toda a cidade se aglomerava para ouvir o primeiro sermão do santo devemos interpretar esse toda a cidade lembrando-nos de que havia ali 3 a 4 mil habitantes quando nos falam de cerimônias nas igrejas onde toda a nobreza da cidade se reunia ou quando nos contam que toda a nobreza da cidade seguia o santo recordemos-nos de que essa nobreza de uma cidade de 3 a 4 mil habitantes devia ser quando muito algumas famílias além disso para apreciar a atividade de São Francisco de Sales e determinar o que pode ser imitado por outros deve-se também ter em conta o ambiente em que vivia note aqui determinar o que pode ser imitado por outros então é o que eu acabei de falar a igreja nos oferece o santo para que seja imitado como um caminho de salvação como um caminho para o céu deve-se também levar em conta o ambiente em que vivia vemos que São Francisco sendo bispo tinha seu confissionário na catedral lemos que depois da fundação da visitação refugiava-se quase todos os dias no convento e se demorava lá longamente notemos em que consistia o munos episcopal em uma cidade de 3 a 4 mil almas em uma época em que não existiam estradas de ferro nem telefone nem qualquer outro meio de comunicação que conhecemos nos dias atuais as relações com as regiões afastadas de sua diocese eram difíceis as visitas que recebia tinham que se restringir as de pessoas da cidade e das imediações não podemos comparar essa situação com a de algum bispo nos dias de hoje em qualquer uma de nossas grandes cidades contam-nos que estando a visitação instalada fora da cidade São Francisco ia lá quase todos os dias a pé abre aspas mesmo com o tempo ruim devido a chuva ou a neve fecha aspas mas tendo nós a oportunidade de acorrer ao local percebemos que essa casa da visitação instalada fora da cidade está a 500 metros da casa episcopal esta sim localizada no centro da cidade então a 500 metros do centro da cidade já era fora da cidade nessa cidade pequena quando se fala da atividade excessiva do santo convém compreender bem é verdade que não se poupava ele não se poupava né mas a administração de uma diossese como a sua no entanto deixava-lhe algum tempo livre atualmente qualquer bispo de uma região de médio porte que queira seguir seu exemplo ouvindo confissão na catedral e acudindo diariamente a um convento para dirigir minuciosamente umas religiosas rapidamente correria o risco de ver-se impedido de fazê-lo devido aos cuidados exigidos pela administração da diossese então ele está comparando a diossese de de São Francisco de Sales né com uma diossese na época em que ele escreveu o livro que é segunda terceira década do século XX pode-se pensar do mesmo modo com relação a direção espiritual que praticava São Francisco quando se analisa sua correspondência verifica-se que o número de seus penitentes era restrito a explicação é fácil a Nessy era muito pequena e o número de almas desejosas de direção espiritual não podia ser considerável os penitentes do bispo eram principalmente senhoras devotas que teve a oportunidade de conhecer em suas pregações o que em absoluto não somava uma quantidade expressiva nada comparável a alguns confessores de cidades populosas que dirigem pessoalmente cem ou cento e cinquenta pessoas São Francisco de Sales era bem consciente dessas realidades nunca lhe passou pela cabeça se vangloriar de sua atividade queixa-se isso sim do excesso de trabalho de não ter o tempo que gostaria para ocupar-se das coisas com certa tranquilidade de estar sempre dividido entre tarefas pouco conexas umas às outras o que aliás acontece com todos os homens apostólicos mas posteriormente quando estabelecido em uma grande cidade como Paris ou Lyon vemos-lo suspirar com a mente em sua querida Nessie como ele se referia à cidade dele sua aldeia seu ninho são expressões que ele usava para se referir a sua cidade a sua diocese ao seu cantinho não é? não é? Lamenta-se da vida superficial e exaustiva da cidade grande onde seu tempo é consumido a fazer e a receber visitas não perde nenhuma ocasião de se declarar um camponês e de expressar a afeição que tem a sua aldeia admitindo que é o único lugar onde verdadeiramente encontra-se a vontade porque era um santo tendemos a ver em comentários desse tipo puros atos de humildade acredito que não era bem assim e que de fato habituado a vida pacata de Anessi não conseguia se adaptar a agitação dos grandes centros e não podemos esquecer que essas grandes cidades correspondiam ao que hoje seria uma cidade de importância média e não havia os meios de comunicação que atualmente não permitem que estejamos uma hora sequer tranquilos conosco próprios isso no início do século na terceira década do século 20 está certo que não existia nem televisão então já naquela época o nosso biógrafo já observa que numa cidade daquela época moderna havia os meios de comunicação telefone e rádio que não permitem que estejamos uma hora sequer tranquilos conosco próprios existiam os transportes também o meio social em que se desenvolve a vida de São Francisco de Sales acaba por ser uma extensão do ambiente familiar a vida em Anessi não possui a tensão própria das metrópoles é bem outra também a luta para salvaguardar o recolhimento assim como de maneira geral para tudo mais então outra outra outro conjunto de informações que o nosso biógrafo dá é a respeito da diacese de São Francisco de Sales né então é uma é uma qualificação né que esse biógrafo dá que nós não encontramos né na outra biografia que nós lemos né é mais uma adição que nós temos que fazer né ao analisar a vida desse santo né é para pesar bem né todas as todas as obras e toda a espiritualidade então ele São Francisco de Sales né ele vive numa região praticamente rural né embora numa cidade mas uma cidade muito pequenininha rodeada dos campos né então lembremos a 500 metros da sede episcopal em que ele vivia e que ele tinha que percorrer diariamente para ir ao ao convento da visitação que ele gostava muito de ir né esses 500 metros significava já sair da cidade e ir para para fora da cidade na zona rural da cidade né a formação recebida e o ambiente onde viveu São Francisco de Sales explicam muito bem o seu modo de ser mesmo com uma educação plenamente inserida na tradição ascética da igreja esse ponto será tratado com mais vagar em um capítulo posterior existe na sua maneira de agir um odor de suavidade que revela alguém saído de uma sociedade saudável e ao mesmo tempo descobre o filho da boa família cristã onde o sobrenatural floresce de uma maneira tão espontânea que chega a ser natural abre aspas mesmo que não fosse um grande santo dizia o presidente de La Monhó seria ainda assim o homem mais bem educado que conheço fecha aspas então essa essa natural cordialidade essa natural essa natural educação essa enfim era era bastante natural não tinha nada forçado né São Francisco de Salles como diretor da fervorosa baronesa de Chantal conseguirá moderar seus ímpetos de devoção mortificando-a mais do que qualquer outro diretor o faria porém com muita suavidade e bons modos é realmente difícil avaliar se esse seu modo de ser procede da virtude sobrenatural ou da delicateza própria do homem do mundo ele era então um gentil homem não hesita em quebrar sua austeridade ao receber um hóspede vendo nisso um simples dever que a cortesia lhe pede e o zelo pelo decoro provém de se saber face a face com Deus nesse sentido seu amigo Monsenhor Camus bispo de Belém conta que quando São Francisco ia visitá-lo e se retirava sozinho para o quarto ele o observava pelo buraco que propositadamente havia feito na divisória e que o santo não se desfazia jamais de sua postura cheia de dignidade tal qual se portava em público sua contínua presença de Deus fazia dele um homem de conduta equilibrada não faltam santos que em sociedade mostram-se um pouco excêntricos que por humildade quer por desprezo das coisas do mundo quer por humildade quer por desprezo das coisas do mundo entregando-se a artimanhas mais ou menos desconcertantes mostram-se um pouco excêntricos entregando-se as artimanhas um pouco mais ou menos desconcertantes sem remontar aos padres do deserto mencionemos ele vai mencionar esse tipo de santo mencionemos São Francisco de Sales São Felipe Neri que tem várias anedotas a esse respeito dessas acimanhas desconcertantes ou o piedoso mendicante São Benedito José Labre digamos que São Francisco de Sales é homem pois não de Assis desculpe isso isso mesmo ele lembra São Francisco de Assis São Felipe Neri e São Benedito José Labre esse santo é extraordinário nós lemos alguma coisa alguma coisa desse santo na biografia de São João Maria Vendê eu não sei se vocês lembram talvez o avô o avô de São João Maria Vendê tinha tido um contato com esse mendigo na casa dele São Benedito José Labre e sabe nós encontramos uma biografia dele para a gente ler digamos que São Francisco de Sales é o homem poder mais inserido no mundo para imitá-los cita-se apenas um episódio desse gênero em toda a sua vida tratou-se de um sermão que ele deixou voluntariamente maçante na ocasião de sua última estada em Paris tomando a palavra ficou tão confuso pela fluência de pessoas que chegavam para ouvi-lo que não pôde se impedir de procurar a humilhação com uma pregação francamente ruim mas esse fato é o único que se conhece de seu tempo de eclesiástico em geral sua modéstia não se manifesta em comportamentos sui generis era homem de grande finura e por onde passava cativava no entanto sua atitude era reservada com outras pessoas falava pouco mas escutava bem e a boa vontade com que eu fazia sem dúvida encantava mais seus interlocutores do que os mais longos discursos não era fácil de palavra pelo contrário chegava a ser lenta e pesada mas tudo o que dizia era cheio de bom senso e fruto de uma cuidadosa reflexão não acontecia com ele o que se conta de Santo Tomás de Aquino em um jantar na costa do rei de França São Luís de França enquanto as conversas seguiam seu curso o santo fica absorto em meditação e de um golpe exclama diante de todos encontrei eis o argumento decisivo contra os maniqueístas expressão de Santo Tomás nós vimos quando essa história quando nós lemos a vida de Santo Tomás de Aquino escrita por Chesterton na biografia felizmente o rei era São Luís e longe de se ofender por essa espécie de delírio do sábio fez com que os seus escrivães anotassem o argumento o santo que nos cabe biografar pelo contrário era sempre cheio de atenções para com todos e encantava pela sua afabilidade essa é a palavra era afável né se por vezes exprime seu descontentamento com o mundo é principalmente pelo desgosto que lhe causa a superficialidade da vida da corte ou da grande cidade com o comportamento artificial que traz consigo mais que pelo horror da corrupção que aí reina inclusive dirá em uma cozião que nesse ambiente a salvação se faz difícil apesar de que não se oporia se um cavalheiro ascendesse a um posto em lugar como esse estimando que um bom que é um bom cristão deva ser capaz de manter-se firme frente às tentações aqui ele cita uma biografia do santo como referência a esse a esse incidente né inclusive para com pessoas de alta classe ele tem certas indulgências ou a capacidade de ignorar coisas que nosso puritanismo burguês facilmente qualificaria de pulcilanimidade em um século de democracia desculpe um século de democracia colocou em relevo a ideia de que a moral é a mesma para todos e que os pecados dos grandes sendo mais escandalosos merecem talvez menos que os outros que lhes se fechem os olhos aqui essa observação isso é muito interessante né porque ele está dizendo que já nessa época nós já ímos nós já estávamos aí vivendo a tal democracia né e a sua o seu igualitarismo né e chama atenção também para o nosso puritanismo burguês né incomoda-nos os elogios que São Francisco de Sales faz repetidas vezes a Henrique IV sem manifestar sequer uma queixa pelos escândalos incessantes e notórios de sua vida privada da mesma forma vemos sua cordilidade para com a marquesa de Verneil antiga favorita de Henrique IV a quem Francisco outrora pudera ver triunfante no castelo de Anessi ao lado do galante verde como o rei era conhecido a marquesa era amante do Henrique IV né em 1618 em uma passagem do santo por Paris a marquesa ainda jovem reclamava para um filho também filho do rei o chapéu cardinalício e de maneira tão acalorada que o núncio dizia ela é diabólica mas o bom Francisco com quem essa diva mantinha agradáveis conversas sobre obras piedosas escrevia com toda simplicidade a senhora de Chantal abre aspas fui a casa da madame a marquesa de Verneil a quem estimo muito porque é na minha opinião bastante franca aqui também para essa história ele cita uma outra biografia do santo as maneiras corteses da boa sociedade de forma alguma o desconcertam demonstram uma simpática indulgência com relação ao desejo de agradar próprio da juventude compreende que uma moça jovem goste de estar bonita e censura a santa Chantal por não cuidar devidamente do asseio da filha interessante isso né quando da instalação da visitação vai mais longe e toma as providências para que a feiura não seja buscada por opção para definir a forma do véu que as religiosas usarão fez que os experimentassem diante do monsenhor e o próprio santo para completar o trabalho pegou a tesoura e arredondou as pontas convenhamos não é o tipo de preocupação que teria São Bernardo os penitentes de São Francisco basicamente são pessoas de seu meio do seu meio da nobreza provincial ou da alta burguesia agraciada com títulos e cargos não existe de sua parte qualquer afetação provido de toda caridade ocupa-se de qualquer moça do povo além de se mostrar de uma bondade apurada para com seus empregados mas pela natureza das coisas parece que sua obra principal aquele da fama é a ação que exerce sobre as senhoras da boa sociedade a ordem religiosa que funda é a elas destinada São Pedro Fourier pouco depois reunirá um grupo de irmãs para criar escolas o bispo de Anessi podia ter pensado nisso é provável que sua diocese precisasse de escolas São Vicente de Paulo reunirá moças simples para se ocuparem de pobrezinhos abandonados mais uma vez o bispo de Anessi podia ter pensado nisso em sua diocese não faltavam infelizes marginalizados no entanto não pensem nada disso e fundam a ordem que não tem relação com o ministério episcopal ou com o serviço diocesano então vou parar por aqui na nossa leitura de hoje e comentar apenas o seguinte essas observações iniciais dessa biografia eu acho assim extraordinárias e por isso que eu quis lê-la em sequência a primeira biografia porque eu acho que o padre Jacques Leclerc com suas observações sutis da vida desse santo nos ajuda a compor melhor a figura de São Francisco e mais nos ajuda a entender melhor a santidade dele e como ela é diferente das outras santidades nos ajuda a fugir do estereótipo do santo a fugir de estereótipos que nós temos que nós inclusive tentamos aplicar na nossa própria vida em relação a certos tipos de comportamento que a gente deve ter em relação a certas pessoas ou a certos comportamentos nos ajuda também a equilibrar na nossa cabeça certas virtudes de outros santos que possam nos levar a a fazer a a ter certas práticas que talvez não sejam proporcionais ao nosso temperamento a nossa inclinação natural existem várias vários tipos de santidade vários tipos de santidade isso é importante a gente saber e a gente só percebe isso quando a gente lê a vida de muitos santos por isso que é tão importante ler vida de santos mas muitos santos o maior número possível que a gente conseguir então é pena que a gente enfim não tem essa essa diversidade de biografias de um de um santo só né pra gente ler várias perspectivas de vários biógrafos né então é isso eu gostaria de saber de vocês as suas observações a respeito dessa leitura de hoje Ana Paula o Márcio levantou a mão bom dia professor bom dia Márcio tudo bom tudo bom lendo esse trecho aliás é brilhante mesmo essa introdução e uma parece que é uma biografia também com um foco um pouco diferente do outro enquanto o outro tinha a sua formação de escritor e enfatizou muito também o estilo o conteúdo dos escritos do São Francisco esse aí já vai introduzindo o aspecto cultural com mais profundidade o perfil psicológico né do próprio Santo e das próprias pessoas da época né então umas colocações só rápidas aqui muito tempo atrás quando eu li a filoteia tinha uma breve introdução também uma breve biografia do autor e citava essa cidade a Nessi e de vez em quando eu punha é para os meus alunos quando eles faziam prova ligavam lá no computador punha lá uma imagem bonita eu escolhi justamente da cidade de Anessi Anessi quem tivesse curiosidade de ver é uma cidadezinha linda 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 ainda hoje linda 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 ou seja até isso batia com a personalidade de São Francisco isso é é a beleza paradisíaca né de algo justamente do amor de Deus né que reflete o amor de Deus então todo mundo poderia olhar nas gravuras aí encontraram os retratos que lugar lindo e encantador tanto quanto São Francisco de Salles pelo visto né outra coisa interessante é todos esses santos inclusive de São Francisco é como eles ordenam eles primeiro eles são sinais de contradição da época deles justamente por ordenarem certas virtudes que estariam sendo desvirtuadas na época deles na época deles exato como São Francisco tinha essa nobreza de caráter essa gentileza ele significa ali exatamente o perfil do nobre como deve ser nobre ele era de nascimento e nobre ele era também de coração como deveria ser não um nobre um nobre esnob um nobre prepotente que já aparecia desde a época renascentista isso a nobreza do mundo a monarquia já estava mudando para absolutista absolutismo tirania autocrática pessimamente vamos dizer assim assessorada os nobres de salão isso os nobres de salão que faziam sua pose mas na verdade eram gente cruel muitas vezes avara violenta as próprias guerras ali na Europa ali naquela época já revelam um bocado disso na história e para a gente ver também essas coisas igual teve um trechinho que o senhor falou o puritanismo burguês isso sensacional que só aceita uma pessoa de crédito só uma pessoa que compõe as expectativas praticamente assim negociais contratuais de gente bem vestida bem penteada de cara séria e no congresso nós estamos cheios de gente assim mas sabíamos muito bem o resultado disso com os ternos armanes sim lindos todo mundo bonitinho tomando aquelas champanhas não sei nem o nome daquelas champanhas Moê Chandon Moê Chandon é isso mesmo eita pois é e exatamente isso que cada santo também coloca e convida justamente a gente a ser o melhor santo como diz na Ladain da humildade seja o mais santo que a gente puder ser dentro daquelas qualidades que nós pudermos ser a partir inclusive das já que nós não pudermos ser assim tão santos assim a partir justamente da mortificação dessas nossas mais qualidades e o esforço para melhorar essas boas qualidades ser aquele santo que a gente puder ser e muitas vezes vai ser uma forma de contradição no nosso tempo qual a oração de São Francisco onde houver ódio que eu leve amor onde houver o esnobismo que eu leve a verdadeira nobreza São Francisco fez e por favor agora é a palavra que eu confio muito obrigado muito boas observações e quando você fala que o santo é sinal de contradição veja como é que é o sinal de contradição do São Francisco que eu vejo ele era uma pessoa que vista de fora ele aparentemente compartilhava com toda essa gentileza da corte com todo esse comportamento do gentil homem e talvez a gente pudesse ver em São Francisco um homem do mundo aquele homem do mundo então e ele era um homem que aparentemente era um homem do mundo ele sabia tratar com as pessoas como um cavaleiro ele tratava os empregados bem ele tratava as madames bem ele tratava até a a preferida do Henrique IV bem tá certo? tratava Henrique IV bem então era um homem que aparentemente era um cara da corte era um nobre da corte não é? mas veja o que esse homem ele significou para a igreja o santo do amor de Deus veja que coisa elevada como então São Francisco sendo este homem do mundo era também o santo do amor de Deus a vida dele nessa perspectiva aqui do nosso biógrafo padre Jacques Leclerc ele prova para nós embora ele seja um sacerdote um bispo que a vida no mundo não é empecilho pela nossa santidade a vida a vida na corte a vida nesses ambientes sofisticados em que ele era bem-vindo nos quais ele era bem-vindo ele nunca entrou num ambiente sofisticado e causou repulsa não ele era recebido como um deles ele se dava com as pessoas as pessoas da corte queriam queriam escutá-lo queriam ter tratativas com ele eles essa essa nobreza é o acolhia como um dos seus e é exatamente esse homem que é o dator da perfeição que é o homem do amor de Deus isso é muito contraditório quer dizer como extrair desse ambiente a possibilidade da santidade é um um poderoso exemplo para nós que reclamamos ah mas se eu tivesse na idade média eu seria santo mas agora não dá porque agora o mundo está assim assado tem o foro econômico mundial tem o transhumanismo tem está certo então para mim esse é o dado o perfil psicológico do santo esse é a grande essa é a grande mensagem desse homem porque ele viveu na renascença ele viveu gente numa época já de degradação total ele viveu ele viveu na mesma época de São Felipe Neri que andava por Roma e via todas aquelas terríveis coisas que aconteciam na igreja os cardeais enfim a a a a jogatina dos cardeais as festas devassas nos nos castelos dos cardeais riquíssimos de Roma São Felipe Sáce estava sabendo de tudo isso de tudo isso não é certo é e ele convivia ele nunca ele nunca se ele não tinha repulsa às pessoas né e ele não causava repulso nas pessoas não causava repulso nas pessoas todo mundo o procurava para conselhos conselhos espirituais veja uma madame da corte procurar São Francisco de Salles para conselhos espirituais para conselhamentos de comportamento de vida né esse era São Francisco de Salles né a respeito dessa nobreza Márcio essa nobreza de salão né ontem nós fizemos muitas observações dela a respeito dela na 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 nossa palestra sobre a revolução francesa né é a nobreza da idade média foi decaindo né porque a nobreza da idade média era ligada à terra né a nobreza era a a casta militar né sendo ligada à terra ela tinha a o papel de defesa né os nobres eram eram militares chefes militares né e isso já na renascença já tinha deixado de ser né a nobreza aí já estava encastelada na corte né já era uma nobreza sofisticada era uma nobreza que não queria nada saber dos camponeses né então essa era a nobreza que já estava instalada no mundo na época de São Francisco de Salles e foi com ela que ele tratou né foi com ela que ele tratou mais alguma observação eu sou eu vou ah não desculpa é a Cristina a Cristina tinha falado deixa eu falar antes depois eu falo não mas se continua dá continuidade que eu vou acho que eu vou mudar um pouquinho aí eu não dou ah não é o meu era só um pequeno acerto só até mesmo até mesmo é sobre certas qualidades mesmo né que ele ainda teve pelo menos sorte de ver que certas qualidades que ele que ele demonstrava ainda tinham certo valor ainda né é porque nem sempre isso acontece né o próprio o senhor citou aí o São nessa tradução está com São Benedito Labre São Benedito coloca como São Bento Labre é São Bento ele mesmo era um santo mendigo algumas pessoas gostavam dele mas outras odiavam desprezavam já era aquele espírito de de snobismo mesmo né ele vem do snob né o cine nobilitate era simplesmente como alguns lugares eles pichavam mesmo as casas de certos comerciantes certos financistas né a pessoa sem nobreza um era ferreiro outro era artesão disso daquilo mas quem não tinha o ofício nobre era chamado de snob bom a gente tem pelo menos a sorte disso porque muitas vezes hoje em dia dependendo da como havia aquela coisa do puritanismo burguês né certas qualidades que não batem o puritanismo burguês ele tem muito a ver mais com uma forma de mundanismo e o sinal de contradição do mundo ele pode causar admiração por aqueles que ainda estão nele mas ainda reconhecem a virtude mas o ódio e aversão e hostilidade daqueles que são comparsas do mundo e serem as máximas do mundo ele poderia ter sido colocado como se fosse nos tentos de hoje taxado de snob quando ele justamente não era isso ou seja estão xingando estariam xingando o santo de algo que eles são de snob de efeminado porque hoje em dia seria educado a ser efeminado o efeminado mesmo não vamos criticar aí não sabemos quem é verdadeiramente o efeminado é feroz não é nada exatamente então essencialmente era só esse complemento muito obrigado hoje em dia ele trataria bem pessoas que a gente quer ver quer esguelar ele trataria bem várias pessoas desse mundo hoje que a gente gostaria de enforcar é isso mesmo agora veja como que a gente vê na vida de São Francisco no no ambiente de São Francisco quase que uma escultura de Deus porque Deus esculpiu aquilo da forma como ele queria que fosse é uma espécie de de escultura de Deus com todos os seus detalhes a vida de São Francisco é isso porque ela poderia ser desarranjada de várias formas o próprio São Francisco de Salles podia se se envolver nesse mundanismo ele tinha todas as características para ser um mundano de sucesso isso é que é interessante ele tinha todas as características para ser um nobre da corte de muito sucesso tinha capacidades intelectuais para isso e ele conviveu com essa corte sem sem deixar se manchar muito interessante isso mas a Cristina quer falar alguma coisa é até por aí não deixar se manchar no começo quando o autor descreve ele quase como que um inocente assim no sentido de que ele cresceu numa família nobre educada e protegido da maldade né professor isso e a gente tem uma forma de ver que até na literatura e também é como se fosse uma regra de que aquela pessoa que é criada protegida aquela criança que é criada protegida quando ela cai no mundo é a maldade do mundo tem que se fortalecer nessa maldade se transformar numa maldade quer dizer como é que isso acontece na cabeça de uma pessoa que é protegida e que tem que começar a trabalhar eu estou falando disso em qualquer ambiente em qualquer tempo tem que ir para o mundo ela vai se armar ela vai articular mentalmente calcular analisar né ela vai passar por alguma por exemplo vai ser passada para trás financeiramente a partir de então ela vai ser esperta né e o São Francisco não há nenhuma nota aí nesse sentido de que ele ao lidar com o mundo ele tenha mudado essa natureza dele e aí eu lembrei de novo do não filosofês sobre o que os nossos males os nossos males os nossos males nem os nós nem os que nos ocorrem é isso então se você não precisa mudar a sua natureza por causa do outro o mal é do outro ele não é seu a raiva é do outro não é sua quando alguém do seu lado te maltrata quem está mal é a outra pessoa ela está te maltratando só porque você estava ali na frente ou então sei lá porque você sempre é mais próximo mas isso acho que corrobora com o que o senhor disse da pessoa acabada a pessoa já com uma consistência de serra ou de caráter eu não sei o que chamar isso é isso ele chama muito a atenção essa questão você vem de um ambiente bom e cai em um mundo que não é bom e não muda a natureza não filosofa como um mau mundo isso exatamente exatamente é uma pessoa é uma é uma obra acabada ele já quando foi para o mundo ele já era uma obra acabada já era uma escultura de Deus ele tratava com o mundo é claro que ele via todas as maldades todas as devassidões da corte tudo ele via tudo ele não era idiota mas ele estava acabado ele era inabalável ele ele não ele não se abalava com isso e muito provavelmente ele seguia o seu próprio conselho não filosofar sobre os nossos males nossos males pessoais internos e os males que nos acontecem e os males das pessoas no mundo então porque isso é uma pedra de tropeço que a gente tem se a gente ficar filosofando sobre isso nós não vamos para frente enfim porque essa essa própria natureza nossa de filosofar sobre as coisas é um aspecto do nosso orgulho quer dizer a impressão que a gente tem é que se a gente filosofar muito pensar muito sobre o mundo a gente vai ter uma uma solução para o mundo não teremos não adianta nós não sabemos o que vai acontecer nós não temos controle sobre isso então para que ficar filosofando então bem São Francisco era isso e você chamou muito bem a atenção que se a pessoa é bem formada em seus valores sobretudo os valores católicos ela é capaz de enfrentar qualquer tipo de problema do mundo não há não há nenhum ambiente em que a pessoa não possa operar e manter a sua integridade e isso é bom isso nós vemos em toda a história da igreja veja por exemplo que os apóstolos os doze cada um deles foi para um ambiente completamente diferente daquele que ele tinha nascido e tinha sido criado e o ambiente dos três anos que eles conviveram com o nosso senhor Jesus Cristo eles foram para todo lugar da terra e conviveram com todo tipo de gente com todo tipo de costume com todo tipo de maldade com todo tipo de perspectiva de vida e foram evangelizar então a igreja mostra que isso é possível e para nós miseráveis aqui do nosso século isso é uma mensagem muito positiva muito esperançosa nós daremos conta no nosso meio e proporcionalmente as nossas capacidades nós podemos com muito esforço não nos mancharmos e deixar um pouquinho da luz do evangelho da luz de nosso senhor Jesus Cristo da luz da fé nesse mundo claro conforme a nossa capacidade não como São Francisco Salles é um sonho realizável mas então vocês veem que eu estou só começando a ler essa biografia mas vocês veem que ela vai ela vai adicionar muitas coisas interessantes sobre o nosso santo muitas muitas perspectivas diferentes do nosso santo a análise psicológica que ele vai fazer aqui de São Francisco ainda vai ainda vai correr algumas páginas aqui e pela finura da análise nós vamos nos enriquecer vai enriquecer mais ainda a visão que nós temos desse santo que é difícil a gente ver uma biografia com esse tipo de análise enfim com essa preocupação com aspectos que é uma preocupação que por exemplo uma biografia escrita no século 18 um século depois que São Francisco Sássio morreu talvez não tivesse a perspectiva de chamar atenção para esses pontos que esse padre do século 20 já sabendo que nós já estávamos vivendo na época ele tenta resgatar o santo para a época em que ele estava o Jacques Leclerc estava e isso é interessante esse resgate da vida dos santos na perspectiva da época em que nós estamos lendo a vida dos santos é fundamental se você ler uma vida de São Bernardo hoje mas que não esteja querendo resgatar São Bernardo para o dia de hoje você tem uma visão de um santo medieval que agia da forma medieval mas o que tirar isso do santo para agora essa biografia do Jacques Leclerc eu acho que ela é muito interessante porque ele recoloca o santo na nossa frente que isso é muito importante essa leitura da vida dos santos que é fundamental mas ele é fundamental não como leitura histórica mas com o objetivo e a capacidade de atualizar o santo trazer o santo da época dele e colocar ele hoje e refletir de como ele se comportaria hoje com aquela natureza que ele tinha porque isso é importante para nós hoje o que fazer no mundo de hoje aproveitando desses modelos que a igreja nos oferece dos santos quando a igreja canoniza alguém é porque ela está querendo nos oferecer um modelo um caminho sempre foi essa a ideia da igreja das canonizações está certo oferecer um modelo oferecer além disso claro um intercessor no céu que a gente possa rezar por ele mas sobretudo um modelo um modelo para os dias para o século atual para o século do momento e é isso que eu acho que essa biografia vai fazer para nós com o São Francisco de Sales mais do que a outra que tem um outro viés muito interessante também mas tem um outro viés mais alguma observação então nós estamos aqui na página 27 topo da página e vamos continuar se Deus quiser amanhã Deus lhes pague a presença a paciência os comentários tenham todos um santo dia fiquem com Deus em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém São José rogai por nós São Felipe Neri rogai por nós São Francisco de Sales rogai por nós Nossa Senhora de Fátima rogai por nós em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém